Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Hoje a gente vai pegar o Ford GT de corrida e o Corvette Z06 2023. Pô, a loja do Forza Tom tem esse Porsche aqui, é raro, não é? Agora não é mais. E a CLK é boa também. Radar de velocidade, a gente tem que passar aqui com um carro de pista classe A249. Bora lá, mano, essa aqui é a BMW M3 2002, tá? Essa BMW aqui, raríssima. Vamos ver se ela consegue, vai BMW. Ah, eu confio. Ah, não, fácil, 260, fácil, fácil. Vou compartilhar a tunagem, viu? Ela é uma RWD, tração traseira. Tá compartilhada a tunagem, viu? Área de velocidade. Mesma categoria de carro, tem que passar com a média de 149. Bora lá, mano, esse aqui é o Camaro Z28 2015, hein? Tem que passar aqui com a média de 140 e pouco, né? 149. Vamos lá, só não afobar, é só não afobar, ó. De boa, de boa. 150, tá compartilhada a tunagem dele, viu? Área de velocidade. Temos que passar aqui com a média de 180. Esse aqui é um LinkCO, hashtag 3, ou você pode tentar com o Camaro ou com a M3, que eu já mostrei antes, né? Mas esse aqui eu acredito que é um carro que ele... Quanto é que tem que passar aqui? É 180, né? Vamos acelerar aí, meu filho, senão eu vou ter que pegar o Camaro. Ó, 180. 180, 180, uma média, né? Esse aqui eu acho que ele é de graça, né? Ele entrou na loja, se eu não me engano. Fácil demais, 190. O carro vira muito, precisa nem frear, velho. Pode pegar um pouquinho da área externa da pista, não dá nada, não. Tá compartilhada a tunagem dele também. Corrida de estrada, classe S2. São três corridas com essa imagem aí, tá? Tá compartilhado o Valkyrie, o Brabham, Ferrari 599XX, F50 GT, F40, a Ferrari de DLC, FXX Car, o Back to the Blade, CC GT, tudo aqui tá compartilhado, viu, meu brother? Bora lá, ó. Vamos com essa Ferra aqui de DLC, né? A gente fez uma análise dela. Depois eu tenho que fazer, ó, a Lamborghini, a Lamborghini Huracan, que a gente tem aqui na classe S2, né? Que a minha tá S1. Eu prefiro deixar na classe S2. Sai da frente, meu filho, pelo amor de Deus. Tem um pessoal aí que falou que esses carros são bons na classe S1 também, né? Menos o Corvette. Corvette, parece que o Corvette e o Lexus não é bom. Tem outro também que eu esqueci qual que é, mas o pessoal fala que o restante são bons, né? Mas eu não sei. O pessoal fala, mas é mais a galera que coloca pneu de arrancada, pneu de drift. Aí, tipo assim, dá pra ganhar uma corrida? Dá. Só que você tem que ter muita experiência no jogo pra você ser muito cuidadoso na aceleração, né? Eu prefiro deixar na classe S2. Aqui no modo campanha ganha de boas corridas. E, mano, que manobra, viu? A manobra é muito boa. E esse motor aqui foi o único que ficou legal o motor, né? Porque a M6 com aquele motor de Supra, pelo amor de Deus. Aí não dá, velho. Não gostei não, hum? Hoje eu fui lá no Deusimar cortar o cabelo. Não deu tempo de estudar. Ei, rapaz. Vamos lá, né? Não dá nada não. Tem dia que não dá e correria. Dia 3 eu vou fazer alguns exames, né? De rotina. Tem que fazer, né, gente? Hoje não é treino a perna. Vamos aqui, carrinho brabo. Meu jogo tá no Ultra. Eu tô jogando a resolução 2K. Tira muito o serrilhado do jogo. Mesmo eu estando jogando aqui no monitor Full HD. Última volta já, velho. É muito rápido. E eu acho que só vai ter classe alta e média, né? Classe A e tal. Porque eu acho que o Fuso vai botar a gente pra andar com os carros de DLC. Esses carros de categoria alta. Aí tem que ter alguma classe alta, né? Pra galera dar o rolê com os carros. Bora lá. Tá finalizando aqui, ó. Pronto. A primeira corrida já foi. São 3, viu? Corrida de rua. Classe A. São 3 corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o Ford Fox RS Apelão. Golf muito bom. E o Golf 21 também muito bom. Vamos lá. Acelere, acelere. Acelere. Ei, Maria. Cuidado. Não entra na frente assim de jeito, não, meu filho. Vamos, vamos. E o próximo Horizon? Vai sair quando, hein? Será que esse ano, nesses eventos da Xbox aí, vai anunciar? É meio do ano, né? Os eventos do Xbox. Eu tô achando que vai. Será que vai ter novo console? Eu tô achando que o pessoal tá lançando muito console rápido, né? Tomara que demora pra lançar o novo Horizon. Você tá gostando do 5 ainda? Cara, a única coisa que eu não curto muito no 5 é a experiência online. Só em 2026? Bom dia, Fabiano. Só em 2026? Pera aí, Bruno Bertolet. É por causa do GTA? É, o pessoal fala do GTA. Eu fiquei sabendo que o GTA vai ser adiado o ano que vem, né? Vai sair em 2026. E aí? E aí? Se for adiado? Aí lascou. Imaginar. Vamos lançar o GTA agora em 2026. Aí o pessoal que tá fazendo força aí, gente. Vamos lançar agora em 2027. A galera vai esperar? No! É fake news? Ah! É fake news. Vai lançar em 2025, então. Mano, eu acho assim. Se lançar o Horizon em outubro... Mas mesmo assim, né, velho? Durante o ano o pessoal vai comprando, né? Muita gente não vai comprar. Ah, eu, o, o... Ah, 2026 no PC. Ah! É, tem essa questão também. Porque tem muita gente que tem PC que não vai poder jogar o GTA e vai comprar o Horizon no PC. E aí? Tem isso também, né? Eu vou ter que comprar um Xbox agora. Caça ao tesouro. A gente tem que pegar um Lotus Eleven. Pode ser o 2016. E vencer um rivais. Tá lá no modo rival. Entra na aba online. Rivais. Rivais do Horizon. Corrida de estrada. Escolhe qualquer pista. Eu vou escolher bola 8. A classe do carro que é S1. Dê preferência a uma pista que você não andou, tá? Se você andou em alguma pista no modo rivais, selecione alguém que tem uma volta muito ruim pra você bater o tempo. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Eu selecionei um tempo de alguém que fez volta suja, tá? Esse cara aí, a volta dele tá suja. Porque eu já andei nessa pista aqui. Eu tenho outro Eleven, o Eleven 2. Que é muito bom também. Esse aqui é... Achei ok. Esse aqui é o Lotus Eleven 2016, tá? Não esquece de pegar o carro certo. Ele não tem porta. E tem a letra 11 no nome dele, né? Ixi, bati. E não sujou a volta? Uai. Vamos lá, acho que vai bater o tempo dele aqui. Acho que vai registrar agora. Porque o tempo dele tá sujo. Ó, deixa eu ver. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Bati o tempo dele porque a volta dele tá suja. A minha tá limpa, tá? Lotus Eleven. Deu certo. Está nessa localização aqui, ó. Está nessa localização, meu brother. Esse aqui é o Lotus Eleven 2016. Seleciona a volta de alguém que virou volta suja. Porque aí fica mais fácil, né? Se ele tiver com o ícone de volta suja, você consegue bater o tempo dele muito fácil. Só não sujar a sua volta. Desafio de foto. A gente tem que fotografar um VU 2017. Lá no local do início da corrida de circuito de Playa Azul. É bem nessa localização aqui, viu, meu brother? Perto de Golia. É só tirar a foto do VU. A gente tem aqui quatro rivais mensais, tá? São quatro pistas. Você tem que dar uma volta na pista com cada um dos carros. Cada uma das pistas. Sem bater na parede, tá? Não pode sujar a volta. Vou começar nessa aqui, ó. Urra! E ele é todo na fibra de carbono esse aqui, viu? E cansado. Escala de marcha tá terrível, hein? Biel já deu uma volta com ele aqui, né? Aquele tempo ali é do Biel, ó. O esquema aqui é dar a volta sem bater em nada, tá? Nossa, o som... O som é massa, viu? Tomara que dê pra gente fazer uma... Uma customização nesse carro aqui. Tirar... É... Colocar um pneu... De rali e tal. Pra gente botar ele na classe mais baixa. Porque eu acho que esse carro aqui tá na S2, velho. É uma classe muito alta pra esse carro aqui. E pela mano... Pelo jeito que ele tá andando aqui, é S1, ó. O comportamento dele. Prontinho. É só dar uma volta, tá? Agora vamos nessa aqui, ó. Ah, aqueles eventos do motor esporte, não tô fazendo não. Apareceu num carro assim que me interessa, mano. Apesar que melhorou, né? Pra fazer agora. Nossa, esse aqui é bonito, hein? E esse aqui não tá no motor esporte, não, viu? Se ele for pro motor esporte, ou vai ser de DLC que a gente vai ter que pagar. Ou vai ser... É... Daqueles eventos que tem que fazer o modo campanha. Porque... A gente já chegou no máximo do passe de carros, tá? São 30 carros, a gente já pegou os 30. Mano, que carro bonito, hein? Muito bonito. É o Elantra, né? Hyundai Elantra. Da TC. Bacana, bacana. Frey Elantra não pode bater na parede, viu? Não precisa bater o tempo do rival, não. É só não bater na parede. A terceira. Esse Corvette que eu não gostei dele, não, viu? Na S2 eu não achei lá essas coisas, não. O som dele é muito top, né? E não dá pra utilizar o motor original. Talvez na S1, mas fica muito fraco. Eu acho que ele tem 700 cavalos na S1. Ele é mais fraco do que o Corvette... É... O Corvette normal. Porque na vida real tem limitação, né? De potência. Tem limitação de peso. Então... Só tem aderência, né? A aderência é mato. E a aderência deles é mentirosa. Boa tarde, Dudu. Boa tarde pra todo mundo que tá chegando aí, viu, gente? A aderência dele é mentirosa ainda. Ele fala que tem mais aderência que um CCGT, mas não tem nunca. Pronto. Essa aqui é a última. Na minha opinião, assim, o Horizon, ele sempre tem uns eventos sazonais pra dar aquela certa imersão no jogo. Ele... Todo mês traz carros, mesmo que se... Ah, esse carro é reciclado. Mesmo as outras... Os outros jogos de corrida, nem carro reciclado eles dão pra gente. Nem carro reciclado. E, assim, esse update aqui, por exemplo, mas ele tá dando muito carro. O Hyundai Elantra é de graça. O Elantra GT. O Lancer é de graça. O... Tipo assim, são carros que poderiam ser de DLC. Agora os reciclados são os carros GT, né? Que é do motor esporte. E vai ter mais carros GT nessa temporada inteira pra gente pegar, né? Tem empresa que... Que nem aquela... Aqueles eventos de carros chineses lá. É... Aqueles carros é tudo de graça que o Forza ganha. Eles trazem aqui pro evento sazonal. É só marketing aquilo lá. Porque ninguém quer aqueles carros... Só o New EP9 que eu achei muito legal. Muito legal aquele New EP9, mas... As outras empresas não fazem isso. O Need for Speed 1 Balde mesmo. Ele criou... Ele criou aquele sistema de corridas semanais no modo campanha. E a promessa era sempre colocar um carro lá pra gente fazer a campanha. E pegar aquele carro especial. Aquele kit especial, mas... Eles não trouxeram. A única coisa que melhorou lá o modo online do Need for Speed 1 Balde. Eu achei muito top, velho. Eu achei top aquele modo online, viu? O problema é a física. Eu gosto de modo online, né? Corrida online. Correr com a galera. Com a comunidade. Fazer novos amigos no online. Agora a galera que gosta do single player, né? Essa galera aí fica meio que a desejar. Porque eu acho que as empresas não querem fazer mais modo história, não. Tipo assim... Ah, o cara terminou modo história e abandona o jogo. A galera não quer isso, não. Os desenvolvedores, né? Eles não querem trazer modo história, não. Com começo, meio e final. Eles deixam os modos história no mapa, né? Os modos história cansados. Corrida online. Tá compartilhada a tonagem do Mustang Boss. Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aqui. Eu não sei se esse Mustang aqui é interessante, né? Pra esse evento. Qualquer coisa eu faço outro depois. Mas vamos ver, né? Vamos ver se ele consegue... Ser competitivo. Meu FPS parece que tá caindo, hein? Vamos ver se ele consegue ser competitivo. Eu não sei por que que não mostrou o meu outro Mustang. O do John Wilker. Que eu fiz. Eu fiz um do John Wilker. Ficou top, viu, velho? Esse aqui tá pesado, parece. Mas acho que isso aqui é classe B, né? Não. Ou é classe A? Não sei. Só sei que eu não sei por que que esse Mustang aqui tá a WD. Deve ser de Rally. Deve ser que eu fiz ele pra Rally. Mas só que o pneu dele é original. Tá até andando bem aqui. Diferencial. É B? Ah, é B, é B. É B. Acho que dava pra fazer ele a RWD. Mas ele tá bem seguro. Mas é minha memória, cara. Aí eu tô ruim de memória, viu? Agora ficou bonito, né? Tirou o retrovisor do carro. Agora ele ficou bonito, né? Bora, bora que são três vortas. São três vortas. Cara, eu acho que esse aqui é o 69, hein? Eu acho que esse aqui é o Moçang 69. Peraí que eu vou olhar aí o chat. Peraí, menino. Ixi, tá muito fácil, hein? A equipe inteira tá na frente. Só o Beto. O Beto é Cavaco. Olha o nome, Beto Cavaco. Que ficou catando Cavaco lá em nono. Deixa eu ver. Para de... De contar. Eu não tô contraindo os músculos, não. Quem falou isso pra você? Oxi. Eu sou assim, natural. Natural. Desculpa aí. Ai, ai. É o Boss. Ele tem esse negócio atrás que parece um escapamento, né? Eu nunca entendi isso aí. Eu acho que o escapamento dele fica escondido. Porque esses dois negócios aí que tá atrás, eles... Não é escapamento, não. Isso aí. É luz de ré? Sério? Fica embaixo? Vai. Que estranho. É luz de ré mesmo? Eu vou testar depois. Eu nunca testei pra ver, não. Aparece dois escapamentos. Eu não vou testar agora, senão eu vou perder a corrida aí. Achei que ia ser difícil com esse carro, foi de boa. Bora fazer o Fusatom adquire de Lee e dirige uma McLaren P1. Olha ela aqui, mano. Eu vou compartilhar a tonagem desse carro maluco pra você, viu? Agora a gente tem que ganhar três estrelas no radar de velocidade da autopista. É esse radar aqui, ó. Eu vou compartilhar a tonagem dele. Tá sem aerofólio do Fusa, sem para-choque do Fusa. Só pra ele conseguir fazer essa meta aqui. Mas tá fácil demais pra esse carro. Achei que ia ser difícil. 442 km por hora. Tá compartilhado, viu? Agora a gente tem que ganhar uma corrida de circuito de estrada com a McLaren. Faz a corrida da Pistoval, que é bem pequenininha. Vamos lá, ó. Vamos dar uma volta aqui. É... Eu vou comprar aquele mix de fazer... o EI. Ih, rapaz. Será que em uma volta eu passo esse pessoal aqui? Eu coloquei no nível turista, Fusa. Ah, tá. Eu coloquei uma volta só em nível turista. Pra não tomar muito do nosso tempo, meu brother. Isso aqui é muito bom. Agora a gente tem que ganhar 6 estrelas em área de velocidade. Eu vou fazer essa área de velocidade aqui, ó. Essa área de velocidade aqui não precisa ir tão rápido, tá? E é acumulativo. Aí você pode fazer uma vez, depois ir de novo. Vai e volta até aparecer a mensagem de concluído. Terminamos o Fusatom. Terminamos o evento sazonal. Tchau.